E sejam bem-vindos ao quarto do Martim. E sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E desta vez um vídeo bastante especial, muito especial. Finalmente vou-vos mostrar o quarto do nosso bebé, do Martimzinho, que já está quase cá fora. Finalmente, porque vocês estavam sempre a mandar mensagem, quando é que mostras o quarto e eu às vezes metia pistas no Instagram, assim, com ninguém que era coisa, tipo, ah já estou quase a fazer vídeo. Pronto, e finalmente está cá fora o vídeo, está aqui um migulito atrás da câmara, diz olá migulito. Olá. Temos aqui, olhem, mesmo para começar. Tenho a parte preferida do quarto. Não incomodar o Martim, ele está a dormir. Isto aqui é de 2001, ideias de sonho que por acaso ofereceram-me, foram muito queridos, obrigada. E então, entramos, temos aqui uma plantinha. Temos aqui esta girafinha, não sei porquê, mas eu ando doida com girafas, não sei. Primeiro eu quis fazer deste quarto, sabem aqueles quartos que agora estão super aí, que é em modo jungle, selva, cheio de girafinhas, pronto, eu adoro, adoro e acho amoroso tudo o que tem a ver com isso. Why not? E a esquadra estava cá em casa e nem era para eu meter aqui no quarto, porque eu estava na sala e eu assim, ok, já que estamos em modo girafinhas, bora lá. Foi quando da Inception, estiveste a olhar para este quarto durante bem tempo e disse o meu quarto tem que ter boas girafas. Pronto, e depois temos aqui, vou fechar a porta, depois temos aqui um cabidezinho, que é para quando ele chegar da escola meter aqui, cheguei, meter aqui as coisinhas, estou a brincar, acho que aí já vamos mudar de casa ou não, eu não sei. Vamos meter aqui, pronto, os cosaquinhos dele, pronto. Tá, metemos aqui só um promenorzinho, sejam bem-vindos a esta parte. Bem, este quarto já foi imensa coisa. Isto era um estúdio. Pois, isto era o teu estúdio e já foi um quarto, não é? Normal. E agora está completamente diferente daquilo que era a reviravolta e a mudança que nós conseguimos fazer aqui, passo real. Depois temos aqui este closet aqui e o problema do closet é, imaginem, eu mudei-me para a casa do Miguel e não tinha espaço para pôr a minha roupa, porque o armário do Miguelita era mesmo pequeno e lá no quarto não dava para acrescentar mais este. Eu acrescentei isto aqui. Matinho, era tão pequenito o armário. Eu também sou pequenito, não preciso ter um armário muito grande. Oh, meu amorzinho, pois és pequenito. Não, e eu pronto, decidi meter isto aqui. Sei que vai estragar-me muito o espaço, mas pronto, tem mesmo que ser porque não tinha sido para meter a roupa. Então, vamos começar por aqui, pelo armáriozinho, pelo closet do Martinzinho. Claro que aqui não está a roupa toda, aqui estão mais os fatiotes, as coisas mais chiquesitas, mas já com isto para o menor dos puxadores. São lindos, são puxadores assim em madeirazinha. Isto era prateado e já que os puxadores das outras formas eram em madeirinha, eu fiquei ok, então bora comprar aqui os puxadores. Pronto, e comprei. E agora vamos mostrar por dentro. Pronto, vamos mostrar por dentro. Pronto, vamos mostrar por dentro. Tantararã. Olhem só. Ah, que cheirinho a bebê. Eu não sei, automaticamente quando nós compramos uma roupa de bebê, já vem o cheiro a bebê. Ora, temos aqui a roupinha dele. Temos aqui tudo, tudo organizadinho. Meias, luvas, gorros, colãs. Temos aqui fraldinhas. E aqui é a roupa quando ele estiver maiorzinho. Também é mais roupinha quando ele estiver maiorzinho. Como é que está tudo bem organizado? Porque tivemos cá a Mayara. A Mayara é uma organizadora que nos ajudou a organizar o closet todo, porque sem ela não seria possível. E ela ajudou-nos a organizar isto muito bem. Embora agora, quando ela vai organizar, haviam muitas pouquinhas peças. Portanto, eu já fui acrescentando algumas. E é por isso que isto não está, se calhar, tão organizadinho por cores. Porque eu já andei aqui a meter. E eu, como não percebo nada dessas coisas de cores e organização e isso tudo, tentei ao máximo continuar com isto organizadinho. Aqui as mantinhas. Aqui as toalhinhas. Aqui em cima, pronto, algumas malinhas que vamos precisar. E aqui algumas coisas também vamos precisar. Aqui temos os lençóis do Nexumi, do berço. Pronto, isto são coisinhas de reserva. Que é tipo quando faltar ali naquele lado. Que nós vamos estar sempre a mudar as praldas. E isso vamos aqui buscar. Temos aqui praldinhas, toalhitas. Ou seja, tudo e mais alguma coisa. E é mesmo engraçado que ela traz uma máquina onde cria etiquetas. Portanto, temos aqui mantas, toalhas, tudo com etiqueta, tudo marcado com etiquetas. E ajuda-nos bastante. Ela também traz estes organizadorzinhos, que por acaso eu tenho que comprar mais. Portanto, ela traz tudo. Obrigada, Maiara. Que gostou mais. Então, e agora passamos para aqui. Mas aqui temos a roupa, pronto, de um mesinho. Esta cómoda é muito gira. Optei por ter assim um quarto mais branquinho. Em tons de madeira também. Isto é da Lardut, esta cómoda. Basicamente o quarto todo está com móveis da Lardut. Porque pá, adoro. Pronto, tenho bodizinhos de um dois meses aqui. Mais coisinhas de um dois meses. Neste móvel eu só tenho as coisas de um mês para cima. As coisinhas do recém-nachido estão tudo ali. Não muda fraldas. Para ser mais fácil eu mudar as fraldas. Vou buscar a roupa logo do recém-nachido para ter tudo ali e não vir para aqui. Portanto, aqui são as roupinhas quando ele já for maiorzinho. Aqui temos a girafinha. Eita ela. E eu e as girafas. Ah, esqueço-me neste quarto do Martim. Ele vai adorar girafas. Acho que se ele não gostar de girafas eu vou ficar mesmo... Pronto, temos aqui estes quadros. Lindos! Porque acho que pá, fazem toda a diferença. E eu por acaso vi no quarto da bebê da Alice. E os quadros são da Alzira. Depois deixo na descrição. São quadros mesmo giros. Depois dizes assim. Ah, eu também quero. E fui escolher. Amorzinho, qual é que tu gostas mais? Temos uma zebrinha, uma raposinha. É muito difícil, são todos lindos. Eu acho que gostas mais da T-Rex. Porque és bem parecido com um T-Rex. É, Cosme. Eu acho que o Miguel é super parecido com um T-Rex. Este dá-me sempre a fai. Ai, 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 ai! Ajuda-me, girafinha! Como o Martim vai ter umas páginas, loucas! E temos aqui esta estruturazinha. Foi o meu cunhado, o Bernardo, que fez próprio de pó Bernardo. Depois eu vou deixar também o Instagram dele aí em baixo. Pá, não tenho uma empresazinha, mas ele trabalha muito. Adora trabalhar com madeira, dessas coisas todas. Portanto, eu vou deixar o Instagram das coisinhas que ele faz aí em baixo. Eu acho que é uma mistura mesmo, pá, bonita, verde, azul. Assim, pronto, um verde aguado. Entretanto, o berço. Este berço lindo é da Fly Baby. É branquinho. É um berço branquinho. E porquê que eu escolhi este berço? Porque este berço vai-me ser útil durante imenso tempo. Ele tem tipo quatro funções. Também vou deixar na descrição tudo. Ou seja, dá para berço, depois dá para cama. Depois dá para sofá, quando ele deixar de usar cama, quiser para a outra cama. Este berço pode ter imensas funções e vai mudar até imenso tempo. Portanto, foi mesmo uma escolha brutal. Temos aqui isto da Fly Baby. Que lindo. E temos aqui o Freddy. Ainda não o apresentei. Este é o Freddy. Vai ser o melhor amigo de um barquinho. Ó meu tempo. Que lindo. E este ninho também é da Fly Baby. Eu não sei se vou dizer Fly Bem. Mas pronto, vou deixar tudo na descrição. Ou vocês vão ver. Este ninho é lindo. E é tudo aquilo que eu estava a procurar, não é? Girafas. Este tem as girafas. Jungle. E a água é cool. E esta aqui é a caminha. Ainda não está toda preparadinha porque o Martins só se vai mudar para aqui. Daqui a algum tempinho. Ele está no nosso quarto. Está não. Ele ainda está aqui. Ele vai ficar no nosso quarto durante algum tempo. Lá no Next to Me. Temos aqui esta mantinha. Em tons de castanho. E agora esta parte. Acho que é a parte do quarto onde vamos estar mais. É onde vamos mudar as fraldas. E Midlite. Vamos mudar muito as fraldas, Midlite. Depois vais. Temos aqui este espelhinho. Que é do IKEA. E este papel de parede. Todo cheio de animais, ervinhas. Pronto. Eu não sei ao certo de onde é. Mas também vou deixar na descrição. Se é interessante encontrar. Assim softzinho. Perfeito. Este candeeirzinho. É de La Redoute. E nós temos o conjunto ali também. E pronto. Eu achei o conjunto logo bonito. Portanto. Bora lá. Este móvelzinho. La Redoute também. Eu estava com medo que as coisas fossem diferentes. Ou que este fosse um bocadinho mais claro. Mais escuro. Correu super bem. E é pronto. E aqui temos as fraldinhas e os resguardos. Resguardos é mesmo difícil de dizer. Temos aqui as coisinhas de higiene todas. Tudo muito direitinhos. Tretazinhas. What in? Temos as primeiras roupinhas. As recém-nascido. Aqui é o que ele vai utilizar mais. Portanto. É muito fácil. Estamos aqui. Mudamos as fraldas. Só tal. Vimos aqui. Roupinha aqui. Temos tudo aqui. Está tudo à mão. Portanto. Perfeito. E depois o resto está nas outras condas. E temos aqui esta estrutura. Madeirazinha também. Com as coisas da Uriage. E pronto. E temos aqui este janelão. Que dá imensa luz. E é lindo. É a parte do quarto que eu mais gosto. Esta janela linda. E temos aqui depois também este store de rolo. Que é assim uma corzinha beige. Mas parece cinzente. Não sei porquê. É espacinho. Para amamentar. Ou seja, vou estar eu aqui a amamentar. Tac, 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 tac. Com aquela luzinha ligada. Ligada. Eu... Estou ficando assim. Temos aqui isto. Que vai ter aqui mantinhas. Os brinquedinhos dele. Quem quiser ir fazer companhia. Senta-se aqui no chão. E faz uma massagenzinha nos pés. Neste caso uma ilite. Agora não sei se faz falta aqui um tapete. Redondo. O Miguel diz que não. O Miguel não quer nada. Tapete aqui. Mas sei lá. Não sei. Acho que ficava bem aqui no tapete. Não sei. Já temos este. Este também é muito giro. Foi na Zara Home. As pessoas precisam conhecer. Só os nossos fãs. Dá para ver se compramos outro tapete. Pronto. Tem aqui estas almofadinhas também. Da Zara Home. Gostei muito. E esta cadeira é da Belly Annie. É super confortável. Também mandei vir umas meninas de cabeceira da Belly Annie. Super giras. Que já mostraram nos Insta Stories. E a cadeirinha ainda não tinha mostrado. Porque queria mostrar-vos aqui. Está linda, 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 linda. E é super confortável. E depois temos aqui esta partezinha linda. Meti aqui uma estantezinha. Também é da Lá Redondo. É super gira. E tem aqui as escovinhas que dizem Martim. Que é isto. Não podia faltar. Não podia faltar. Pronto. E depois temos aqui outro amiguinho. Temos aqui a estar condicionado. E a estar condicionado vai-nos ajudar a fazer um monte de... Acima de tudo a refrescação. Refrescação. Exatamente. Mostra-me os teus óculos ou pormenote os teus óculos. Não os óculos. Estão monóculo. Portanto, tem um monóculo e de confortável porque não está até ao lado esquerdo. Mas tem um lado direito fantástico que segura muito bem. Chega perfeitamente. É um monóculo. Esta é uma linha da maternidade. Do baby. Isto é muito importante. Da passito a passito. Muito importante. E hoje vou fazer a minha. Estou com 38. Quando vocês virem o vídeo está a voltar com 38 semanas. Está quase pessoal. Está quase. Foi isto o quartinho. Estou-me muito contente. Fizemos um bom trabalho amor. Fizemos um excelente trabalho. Agora eu vou abandonar o Miguel. Porque antes do vídeo terminar. Eu vou-vos falar sobre a criostaminal. O Daniel nos perguntou se íamos guardar as células estaminais do cordão umbilical do nosso bebê. Do Martim. E a resposta é sim. Eu já tinha respondido no meu InstaStory. A desaquíamos. E escolhemos a criostaminal. Que é a líder em células estaminais. E estamos muito contentes. E eu agora vou-me sentar ali e falar um bocadinho com vocês sobre isto também. Para responder-vos algumas questõezinhas que me têm perguntado. Claro que não vou responder a imensas e a todas. Porque então o vídeo fica muito extenso e longo. E eu não quero isso. Mas aquelas que eu não responder vou-me ter no Instagram. No InstaStory. Para vocês irem lá cuscar. Ele não me quer largar. Eu disse que ele podia ir. Mas ele não me quer largar. Nunca vou. Então aqui estou eu sentadinha para responder algumas perguntas. E a primeira questão que eu quero já desmistificar. Porque sinto que a questão financeira é a questão mais levantada. E sinto que às vezes é um bloqueio para não se avançar com a criopreservação das células estaminais. Queria já desmistificar o facto de dizerem que isto é muito caro. Porque não é. Isto são cerca de 80€ por ano. O que traduz a 22 cêntimos por dia. Claro que 80€ é dinheiro. Óbvio. Mas há pessoas que pensam. Eu vi mensagens e quando me perguntavam quanto é. Havia mensagens de pessoas a dizer que era um absurdo mesmo. Valores absurdos. E portanto eu queria já dizer que não é. Mas pronto. Vocês também têm sempre o site da Criosh Taminal. E o Instagram deles. Portanto podem sempre fazer essas questõezinhas. Que eles vão estar sempre lá para vos responder também. Então. Próximas questões. Eu tenho aqui várias. Mas vou juntar todas numa só. Que é. O que são as células estaminais. Porquê guardá-las. Benefícios futuros. E em que situações podem ser úteis. Que doenças podem ser tratáveis com as células estaminais. Então. Este é um tema de saúde bastante complexo. Não é. Eu. Às vezes eu não gosto de falar nestas coisas. Porque não sei muito bem explicar. E pronto. Fico um bocado encolhidita. Porque tenho medo de dizer alguma coisa que não saiba. Claro que. Que eu antes de. De avançar com isto das células estaminais. Fiz muitas pesquisas. Falei muito com a Criosh Taminal também. Para perceber várias coisas. E basicamente. O que é que são células estaminais. As células estaminais. Estas células. Estas células. Estão disponíveis no cordão umbilical. Do bebê. E também são chamadas células-mãe. Por que é que são chamadas células-mãe? Porque têm capacidade de dar origem a outras células do sangue. Ou as células que constituem os órgãos. E é por isso que são tão úteis em tratamentos de várias doenças. E são mais de 80 doenças as doenças que se podem tratar através do sangue do cordão umbilical. Docemia, anemia, doenças metabólicas, pronto, etc. E também já foram realizados mais de 45 mil tratamentos em adultos e crianças. Com as células estaminais. Portanto, isso é ótimo. E estas células estaminais só podem ser unicamente, exclusivamente colhidas no parto. E depois são guardadas com método de criopreservação durante 25 anos. Portanto, nós podemos ter estas células guardadas durante 25 anos. E pronto, eu esqueira que não aconteça alguma coisa. Mas é sempre uma segurança. Tinha aqui uma pergunta a dizer se há desvantagens. E não. Não há desvantagens porque as células são colhidas logo após o nascimento. E os médicos já estão muito habituados a este procedimento. É embolor tanto para a mãe e para o bebê. Está tudo ok. A altura ideal para pedir o kit de colheita das células estaminais? Então, é aconselhado tomar esta decisão de se queremos ou não preservar as células estaminais. Até às 30 semanas. Porque isto depois leva... Tem vários processos. Ou seja, nós primeiro temos que nos informar muito bem. E depois temos que pedir o kit. Temos que nos inscrever, preencher alguns formulários. Para estar tudo bem e em ordem. Isto requer algum tempo. E o aconselhável é, às 30 semanas, já termos uma decisão tomada para começarmos então a avançar. Outra das perguntas mais perguntadas foi a compatibilidade entre irmãos. Então, as células estaminais do cordão umbilical do bebê são 100% compatíveis com o próprio bebê. 100% compatíveis com o próprio bebê. Mas eu vou vos ler aqui para não induzirem ele. No caso de guardarmos as células estaminais do cordão umbilical do bebê, estas células são 100% compatíveis com o próprio bebê e podem ainda ser compatíveis com os irmãos. É entre irmãos que há a maior probabilidade de compatibilidade total. Dois irmãos, filhos dos mesmos progenitores e têm 25% de probabilidade de serem totalmente compatíveis para transplante. No entanto, a decisão do tratamento de ser realizado com as células estaminais do próprio ou de um familiar compatível depende naturalmente do tipo de doença. Mas pronto, isto está tudo no site. Vocês passem por lá, porque agora não vou estar aqui a ler. Também está lá tudo explicadinho. Eu sei de casos de pessoas, pronto, que eu conheço que ajudaram primos também. Portanto, isto é sempre uma segurança ter. Informem-se, grávidas desse lado, casais desse lado, informem-se. Entretanto, a câmara ficou sem matéria. Portanto, não sei se a luz está diferente ou não. Mas pronto, vou responder à última questão. Colheita e recolha na maternidade. Então, em relação à recolha na maternidade e à colheita, é muito simples. Obviamente que antes do parto, temos que ligar à criostaminal, para a criostaminal enviar este kitzinho aqui. Porque dentro deste kit existe um formulário que temos que preencher e depois enviar para eles, com todas as informações. E depois de entregarmos os papéis todos e enviarmos o formulário todo preenchidinho, mantermos este kitzinho que está aqui tudo dentro, este kitzinho junto à mala da maternidade. Porque caso aconteça alguma coisa, pronto, não nos esquecemos do kit. Entretanto, chegamos à maternidade e temos que avisar a equipa médica que vamos fazer a criopreservação das células terminais. E eles lá já estão familiarizados com a situação. Portanto, já vão saber o que fazer. E pronto, realizam a colheita. E depois, quando a colheita é feita, quando já tiverem o vosso bebê com vocês, convém terem a colheita ao pé de vocês. Ou seja, o kit todo ao pé de vocês, à temperatura ambiente, sempre à temperatura ambiente. O que é que acontece? O vosso acompanhante, quando vocês já tiverem a colheita, tem que ligar para a criostaminal e marcar um dia, enquanto vocês ainda estejam na maternidade, para ir recolher o kit. E depois, entretanto, vão recolher à maternidade, a criostaminal vai recolher à maternidade o vosso kitzinho. Entretanto, chega aos laboratórios deles e se estiver tudo bem, com o vosso kit e com a vossa colheita, e se corresponder a todos os critérios de qualidade, será então criopreservada durante 25 anos. Já respondi, acho que, às questões mais pertinentes. Não sei se respondi de maneira um bocadinho nervosa, porque estes assuntos, pronto, são muito... Não é sensíveis, mas um bocadinho complicados para eu falar, porque eu não sou nenhuma profissional da área, não é? A criostaminal é que me esteve ali a ajudar, para vos ajudar nas vossas dúvidas. Quando este vídeo sair, também vou responder algumas perguntinhas no meu Instagram. E, pronto, pensem bem. Pessoal que está desse lado, que vai ser pai, paizinhos que estão com dúvidas, pensem muito bem, vão pesquisar muito. Mas, pronto, isto é sempre uma segurança e uma mais-valia. Deus queira que não aconteça nada e que o dinheiro seja mesmo mal gasto, mas isto é sempre uma segurança e temos lá as células staminais do cordão umbilical do nosso bebê. E, pronto, é isto. Assim, foi mais um vídeo, este vídeo muito importantezinho. Mas, pronto, a luz já está completamente diferente, porque, entretanto, já escureceu. Porque a câmera, a bateria está viciada e eu tive que gravar imensas vezes, parar, gravar, parar, gravar. Portanto, foi chato. Aqui está o vídeo do corte do meu bebêzinho. Espero que vocês tenham gostado. Agora já vos posso mostrar tudo, o cortinho todo, que eu queria manter este espaço aqui. Se calhar o próximo vídeo que eu lendo... Não, se calhar não. Acho que este vai ser o último vídeo que eu vou lançar antes do Martim nascer. Pois é! Este vai ser o último vídeo que eu vou lançar antes do Martim nascer. O próximo vídeo, se calhar, já vai ter Martim. Ô Miguelito, anda aqui e desechau! Tchau Mauro! Eu vou lá, eu vou lá! Tchau Mauro! Tchau Mauro! Está todo o cortinho assim. Fizeste o meu trabalho. Fizemos. Fizemos. Fizemos.